Eu olhei no teu olhar, dentro dos teus olhos Eu provei na tua volta o gosto dos teus lábios E eu vi que o mal estava no teu corpo Eu só sentia meu amor, tudo que eu sentia com você Só por você Eu só queria estar, estar, estar contigo a mim Na rua pra falar, 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 falar coisas que só tem dor Eu só queria estar, estar, estar contigo a mim Na rua pra falar, falar, falar coisas que só tem dor Eu só queria entender o amor, tudo que eu ando Eu só queria entender o amor, tudo que eu ando A outra cena Iracuru, vamos dançar Iracuru, vamos dançar Vamos lá Iracuru, vamos dançar Iracuru, vamos dançar O que é isso? 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 O que é isso?